Olá, você vai ver no jornal de hoje, Braço Morto do Rio Tietê, passagem de ônibus em Osasco. Confira que foi destaque na 44ª sessão ordinária do ano. O Braço Morto precisa de uma atenção. Eu sei que nós temos um projeto de remoção de famílias, etc, etc. Mas está, vereadora Lúcia, demorando para desassoriar o rio. A ordem do dia, vereadores aprovam reajuste salarial para guardas civis municipais, vigias e professores. 20 vereadores votaram sim ao presente projeto. Vossa Excelência, a presidência não vota. Infelizmente eu não voto, mas se votasse com certeza seria sim. Então 20 votos favoráveis, 20 votos favoráveis, primeira votação, primeira votação do projeto de lei 14 de 2017. Transporte Público, terminal de ônibus do quilômetro 21, é entregue à população. Os filmes que estão chegando ao Circuito Nacional. E uma dica de música lírica em Osasco. É agora no Câmara Notícias. A Câmara Municipal realizou nesta terça a 44ª Sessão Ordinária do Ano. Uma sessão com assuntos e votações importantes, como o reajuste de professores, vigilantes e guardas civis municipais. Começando pelas moções apresentadas, uma das que recebeu mais manifestações foi a de inconformismo, solicitada pela vereadora Lúcia da Saúde, sobre a situação do saneamento no braço morto do Rio Tietê. Eu fiquei ontem indignada ao chegar naquele córrego e ver as crianças brincando, senhor líder, dentro do córrego de barco, ali onde vários moradores sonham em ter uma vida digna. E o que eles levam ali para os seus filhos é lixo. A vereadora também falou a respeito de uma denúncia feita por moradores sobre o despejo irregular de dejetos químicos no córrego pela aviação Urubupungá e pediu a apuração do caso. Ela também questionou a cobrança da taxa de esgoto que é feita pela Sabesp. Chamar a atenção de alguns moradores que falaram comigo ontem que a empresa aviação Urubupungá, elas jogam química dentro do braço morto. Exatamente. Elas jogam química. Lá dentro é despejado um produto dentro desse córrego. Gostaria de chamar a atenção para que os órgãos responsáveis da prefeitura apurassem isso, caso seja verdade, que seja um tomada providência. Temos que fiscalizar para saber também se a Sabesp está fazendo o cumprimento e os seus deveres em nosso município, verificar seus direitos, estão sendo respeitados. Por que, senhor vereador Jair? Aquelas pessoas que moram na frente do córrego, eles pagam esgoto. Eles pagam esgoto. E aquela água, ela não é tratada. Aquela água, ela não é tratada. A água é contaminada. Eu gostaria de pedir aqui para o líder que a gente possa marcar uma fala com o prefeito, líder, com aqueles moradores. Eu gostaria de mostrar bem rápido para vocês, aqui, onde as nossas crianças brincam. Aqui é dentro do córrego. Dá uma olhada aqui onde as nossas crianças brincam. É lamentável. Além das nossas crianças, nós temos idosos também. Falar que a doença de rato, ali é demais. Leptospirose. Leptospirose. Olha aqui, gente. É muito triste. A moção também foi discutida pelos vereadores Jair Assaf, Dr. Bonin, Cláudio da Locadora e Batista Comunidade. Jair Assaf também esteve no entorno do córrego Braço Morto. E mostrou a situação precária em que se encontram os moradores. E fiquei realmente chocado de que vi. O Braço Morto está assoreado. Tem mato, lixo para tudo quanto é lado. E a Cruzeiro do Sul está assim. As famílias estão dentro da água. As casas estão dentro da água. TV Câmara, Zoom. Gostaria que... Eu tenho aqui umas 30 fotos do Braço Morto. E realmente não dá para viver ali nas margens do Braço Morto. A falta de limpeza do córrego, vereadora Lúcia, faz com que a água retorne. Nós temos moradia bem simples, de madeira, praticamente dentro da água. Eu quero fazer parte da sua proposta junto ao prefeito, mas eu lamento porque é uma obra do Estado. Quem tem a obrigação e o dever de conservar o Braço Morto limpo é o governo do Estado. E o DAEE não tem visto Osasco com muita frequência. Naqueles finais de semana, aos sábados, que o prefeito saía com a comitiva dos vários secretários, o prefeito Rogério Lins, secretário de obra, secretário de meio ambiente, estiveram presentes lá, numa tarde, no início de tarde. Então, tudo isso já foi acusado por nosso executivo. E o que foi feito foi uma simples roçagem, foi uma simples roçagem e mais nada. Então, eu participo também desse tema, de pedir providências que melhorias sejam feitas, providências, assim, urgentes, sejam tomadas em relação a isso. Mas, realmente, senhor presidente, o Braço Morto precisa de uma atenção. Eu sei que nós temos um projeto de remoção de famílias, etc., etc. Mas está, vereadora Lúcia, demorando para desassoriar o rio. O rio não suporta a primeira chuva, que deve cair agora no mês de setembro ou agosto ainda. A vereadora Lúcia pediu a parte e complementou a denúncia sobre o despejo de substância química no córrego, sugerindo também a realização de uma audiência. Os moradores fizeram um relato que, alguns meses atrás, a empresa jogou química dentro do córrego e acabou pegando fogo. Elas jogam a empresa, elas despejam a química dentro do córrego e acabou pegando fogo dentro do córrego. Então, eu quero aqui até pedir, junto com o vereador Alex, que lembrou aqui bem, para a gente fazer uma audiência que a empresa venha se explicar junto com a Sabesp também. O vereador Cláudio da Locadora relembrou debates que já aconteceram sobre saneamento básico no município, incluindo a situação do braço morto e todas as cobranças que foram feitas ao governo estadual. Me veio um filme na cabeça, vereador Bonin. Em 2009, naquela época, eu como presidente da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, organizamos algumas audiências públicas aqui para tratar sobre a questão do nosso saneamento básico da nossa cidade, para tratar também do braço morto, lá do Tietê, e que nós que moramos ali na região sabemos a importância daquela obra que está feita. Como a nobre vereadora Lúcia da Saúde demonstrou aqui, uma criança, uma adolescente, brincando de barquinho, se vocês, ou vocês que estão em casa aí, vocês estão sendo convidados, porque isso é, constantemente acontece isso. As crianças, infelizmente, brincando, né, vereador Didi, que é da região ali também, luta muito pelaquela região, brincando ali ao esgoto, ao céu aberto. E o que me entristece que eu falei aqui, desde 2009, essa casa aqui, os nobres vereadores, vêm cobrando do governo do Estado, vêm cobrando da Sabesp, melhoria, saneamento básico, não estamos pedindo demais, estamos pedindo aquilo que é de direito nosso, que é de direito do cidadão. E lembrando que poucas ruas ainda, Daniel, que se paga, poucas ruas que têm esgoto e que os moradores pagam esse esgoto, esse esgoto não é tratado, vereador Boni. Esse esgoto é jogado dentro do córrego, dali vai para o rio Tietê. E pagamos essa conta, né, vereador Jair? Pagamos essa conta. Do esgoto, eu falo do esgoto. Pagamos essa conta. Então, infelizmente, muitas audiências públicas foram feitas aqui nessa casa, cobrando, e o que me entristece é que nada foi feito. Temos que organizar aqui um grupo ou a Câmara, convidar o presidente também, da gente ir no palácio, conversar com o governador. Eu quero acreditar que o governador não tenha, não saiba disso, porque não dá. Não dá. As nossas crianças brincam, brincam no esgoto. E daqui a pouco você vai ver passagem de ônibus em Osasco e projetos aprovados na ordem do dia. Confira mais destaques da 44ª Sessão Ordinária. Eu quero pedir aos novos vereadores, aos novos pares, que me ajudem nesta causa, que vamos cobrar, vamos fazer com que eles baixem essa passagem, vamos atender a população que tem trazido tantas denúncias. E a entrega do terminal de ônibus do quilômetro 21. É depois do intervalo, Não Saia Daí. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando. Mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos de volta retomando os assuntos que se destacaram na 44ª sessão ordinária do ano. Inscrito entre os oradores, o vereador Alex Sá protestou contra o descumprimento de uma ordem judicial que determinou a redução da tarifa de ônibus de R$ 4,20 para R$ 3,80. Desde o início eu sabia que seria uma luta árdua, sabia que não seria fácil, que são um cartel que é formado dentro da nossa cidade. E a prova disto é que eles estão desrespeitando não só os munícipes, os usuários do transporte, mas como também a justiça. Há alguns meses atrás o partido PSOL entrou na justiça, no TJ, para que fosse revogado esse valor de parcela de passagem de ônibus, de R$ 4,20 para R$ 3,80. E o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o TJ, aceitou e determinou que em cinco dias úteis baixasse-se o valor da passagem. E isso não ocorreu. O tão grande é o poder dessas empresas que eles estão desrespeitando a justiça, que eles estão literalmente desrespeitando e enfrentando isso. Eu quero pedir aos novos vereadores, aos novos pares que me ajudem nesta causa, que vamos cobrar, vamos fazer com que eles baixem essa passagem, vamos atender a população que tem trazido tantas denúncias. O vereador José Azucco pediu a parte e sugeriu um posicionamento formal por meio do Departamento Jurídico da Câmara. Eu acho que nós como legislador e fiscalizador da cidade, eu acho que o Departamento Jurídico da Câmara podia elaborar um documento agora, todos os vereadores assinar e encaminhar para as empresas de ônibus. Eu acho que o nosso papel aqui é isso. Vamos fazer um documento, mandar lá, falando que a Câmara está cobrando, porque é nosso papel. Então, eu acho que nós temos um Departamento Jurídico grande aqui na Câmara de Osasco, competente, eu assino esse documento, tenho certeza que todos os vereadores assinam e vão mandar um portador agora lá na empresa e falar assim, ó, está aqui o documento assinado pelos vereadores, cumpre a determinação, já que eles não estão cumprindo. Essa é a minha sugestão. Em vídeo publicado nesta terça em sua rede social, o prefeito Rogério Nins falou a respeito do descumprimento da ordem judicial e as medidas que a administração municipal está tomando. Para o nosso governo a gente não admite que alguma empresa que preste serviço descumpra uma ordem judicial. Então, o nosso corpo jurídico já fez, ainda hoje, essa notificação às empresas e a multa vai ser aplicada. Inclusive, no limite, a gente pode suspender a permissão de concessão de exploração do transporte coletivo na nossa cidade. E na ordem do dia, os vereadores votaram 18 projetos. O grande destaque foi a aprovação por unanimidade do projeto de lei complementar 14 barra 2017 que trata da revisão dos salários da guarda civil municipal, vigias e dos professores. Entre os vereadores que fizeram a justificativa do voto está a doutora Regia que defendeu que a proposta seja estendida aos demais servidores da administração municipal. Eu queria justificar, votei sim e votaria sim mil vezes se necessário for. mas, assim, queria aqui fazer um protesto e um repúdio porque só os professores, os guardas e os vigias. Os demais trabalhadores e servidores também estão com seus salários defasados e poderiam ter a inclusão aí também neste aumento. É muito merecido para os guardas, para os vigias e para os professores. um aumento justo e que estamos aguardando os planos de carreira que é o nosso próximo passo. Muito obrigado. O projeto ainda precisa passar por uma segunda votação para depois ser enviado para análise e sanção do Executivo. Outros projetos também aprovados em segunda discussão foram o que garante vaga em creche municipal para crianças cuja mãe tenha sido vítima de violência doméstica, o de desembarque de mulheres fora do ponto de ônibus no período noturno e o projeto que garante prioridade em consultas, exames médicos ou de laboratório para pessoas com mais de 60 anos na rede municipal de saúde. E nesta quarta-feira foi inaugurado o terminal de ônibus metropolitano Luiz Bortolosso que fica na divisa entre Osasco e Carapicuíba. Com 8 mil metros quadrados e seis plataformas o novo terminal deve atender mensalmente cerca de 250 mil passageiros. Confira mais detalhes na reportagem de Eliabe Vicente. Com a presença do governador Geraldo Alckmin do prefeito Rogério Lins e do presidente da Câmara Municipal de Osasco doutor Elisandro Lindoso foi entregue hoje o terminal metropolitano Luiz Bortolosso. O terminal fica no quilômetro 21 em Osasco mas integra a região oeste de Osasco Carapicuíba Barueri Jandira até Itapevi. O terminal moderno vai contar com 42 linhas de ônibus aqui no terminal foi investido 29 milhões segundo o governo do estado de São Paulo. E na chegada ao terminal metropolitano conversamos exclusivamente com o governador que falou sobre a importância da obra. É importante a obra do corredor de ônibus corredor metropolitano Itapevi Jandira Carapicuíba Osasco até São Paulo uma grande estação teremos aqui 52 linhas de ônibus 350 ônibus toda acessibilidade para pessoas com deficiência melhorando também o acesso aos idosos mais conforto e qualidade para quem precisa do transporte aqui na região E os vereadores da Câmara Municipal compareceram em peso à inauguração e falaram sobre os benefícios que o novo terminal deve trazer para o transporte público da região Aqui era um lugar que a gente passava e ficava muito triste muitas vezes via até alguns moradores de rua morando embaixo aqui do Rodonel e essa obra chega num momento importante para a cidade de Osasco e na divisa com Carapicuíba sem dúvida nenhuma a cidade de Osasco ganhar muito Eu sinto orgulho verdadeiro orgulho do nosso governador que sempre está investindo nas nossas cidades aqui da região especialmente em Osasco Esse terminal aqui está lindo maravilhoso tenho certeza que veio na hora certa no momento certo para a nossa população Nós estamos muito felizes com essa conquista para a nossa cidade Eu sou um defensor não só do transporte público mas da mobilidade urbana Nós acreditamos que uma obra como essa vem a somar demais com a nossa cidade e com as cidades em torno aqui aqui vai atender milhares e milhares de pessoas diariamente Nós temos que agradecer o papel do governador o investimento trazido para a nossa cidade agradecer a administração atual mas não podemos deixar de lembrar também que isso foi uma conquista que já começou no governo passado e está se realizando agora Eu estou feliz e eu quero que a população também tenha essa mesma alegria de receber uma grande obra como essa que vai atender a toda a nossa cidade toda a nossa região É realmente um instrumento de muita necessidade aqui para o nosso município e o que nos deixa mais alegre ainda é o fato do governador ter assinado a licitação para mais duas outras importantes obras aqui para a nossa região voltada para a mobilidade urbana É sempre um prazer estar acompanhando o prefeito e o governador que venham entregar essa grande obra de mobilidade aqui para a nossa cidade dizer da alegria e da satisfação acho que quem ganha com isso é o povo da nossa cidade e os vereadores acompanhando também junto porque isso mostra a integração do executivo e do legislativo da nossa cidade Parabenizar aí ao poder legislativo que esteve acompanhando isso Parabenizar o prefeito Rogério Lins e o nosso governador Geraldo Alckmin que esteve aqui hoje inaugurando esse belíssimo terminal O governador Geraldo Alckmin homem que tem trabalhado muito para o nosso estado de São Paulo inaugura aqui na cidade de Osasco ele que durante este ano já veio várias vezes aqui inaugurar a obra e acabou de assinar mais dois mais dois convênios para beneficiar aqui a nossa cidade de Osasco então parabéns Geraldo Alckmin parabéns o povo de Osasco de Carapicuíba que ganha aqui um grande terminal para melhorar a qualidade de vida Queria parabenizar o nosso governo do estado por estar entregando essa obra maravilhosa aí simbolizando aí o nome do Luiz Bortoloso para a nossa cidade vai ser uma uma grande vitória E veja também nossas dicas de cinema e música Plano Diretor de Osasco confira a agenda de reuniões para debate com a população não perca é depois intervalo vem pra biometria vem não pode faltar ninguém a cita tranista na ponta do seu dedo também a digital de cada um faz a diferença vem você escolhe a dedo e volta muito bem por isso mesmo não pode faltar ninguém vem pra biometria acesse o site da justiça eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado não pode faltar ninguém e chegou a hora do cinema aqui no Câmara Notícias e hoje a gente tem duas dicas começando por Anabelle 2 a criação do mal a boneca mais assustadora dos cinemas está de volta às telas desta vez com sua história de origem anos após a trágica morte de sua filha um habilidoso artesão de bonecas e sua esposa decidem por caridade acolher em sua casa uma freira e dezenas de meninas desalojadas de um orfanato atormentado pelas lembranças traumáticas o casal ainda precisa lidar com o amedrontador demônio do passado Anabelle a criação do artesão outra opção é o longa brasileiro João o Maestro o longa conta a história do maestro João Carlos Martins quando criança João foi considerado um prodígio do piano aos poucos sua fama ganhou os noticiários o que o levou à Europa e a outros países da América do Sul na fase adulta estabelecido como pianista de sucesso ele sofreu um acidente que afetou o movimento da mão direita João tenta se recuperar e enquanto isso se apresenta em concertos com uma mão só no entanto um segundo acidente retira os movimentos da mão esquerda João se reinventa novamente e desta vez como maestro um dos grandes tenores brasileiros Jorge Durian se apresenta neste sábado às 8 horas da noite no teatro Glória Giglio com mais de 30 anos de estrada o tenor que é descendente de armênios iniciou sua carreira aos 6 anos de idade a música aliás está no sangue já que Jorge é a quinta geração de tenores de sua família Jorge chamou atenção da mídia quando encantou o público durante um show de Luciano Pavarotti cantando a capela a clássica Caruso em 1991 no estádio do Pacaembu no repertório Jorge apresenta clássicos como Sole Mio Mio Bambino Caro e Ave Maria o show tem ainda participação especial da cantora lírica Giovanna Maíra os ingressos estão à venda por 100 reais para mais informações ligue 3681 8110 ou 3681 0805 e começou nesta quarta a série de encontros com a população para debater o plano diretor de Osasco o plano diretor é uma ferramenta fundamental para orientar as ações de ocupação do espaço urbano e definir a cidade que queremos ao todo serão cinco reuniões e a próxima acontece no sábado no Rochidale na EMF Terezinha Martins Pereira das nove da manhã ao meio dia depois na segunda a reunião acontece na escola de artes César Antônio Salve no centro das sete às nove e meia da noite confira a agenda completa no site da prefeitura vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo as informações são da Climatempo nesta quinta-feira as áreas de instabilidade vão ser reforçadas no estado de São Paulo e mais chuva é prevista a região metropolitana vai ficar com o céu encoberto ao longo de todo o dia e há previsão para várias pancadas de chuva que já começam no período da manhã há risco de chuva forte e muitas áreas podem ter alagamentos além disso por causa do ar frio a temperatura vai diminuir mais a mínima prevista na capital paulista é de 13 graus e máxima de 17 graus em São Bernardo do campo mínima de 12 e máxima prevista de apenas 15 graus e esta foi mais uma edição do Câmara Notícias eu sou Fernanda Lucena fico por aqui mas encontro vocês na próxima edição até lá tchau 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 tchau